Olha, compadre, olha, estou com o naré amarelo de cupim. Fora da medida. Fora da medida, vamos soltar, né, porque, olha aqui, olha, azul, bonitinho, olha, vamos soltar, porque ele ainda cresce muito. Esse cresce muito. Vai embora, bichinho, vai embora, vai crescer mais. Vai. Vai embora. Aê, menino, campeão. Aê, garoto.